Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, convocada pelo excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual João Amin, por solicitação do senhor vereador do município de Tijucas, Maurício Poli. Esta audiência tem por objetivo discutir a atual situação da SC410 e da SC108, em especial a situação dos trevos de acesso, iluminação, fiscalização, dentre outros. Justifica-se a realização desta audiência pelas más condições das estradas rodovias, que vem ocasionando um grande número de acidentes de trânsito na região, tendo como consequência vítimas fatais e prejuízos materiais de grande monta. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual João Amin. Senhor coordenador da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Santa Catarina, Sérgio Joel, neste ato representando o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Santa Catarina, Tiago Augusto Vieira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Tijucas, Rudinei de Amorim. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de São João Batista e presidente da Comissão de Revitalização das S6-410 e S108, Edésio Tomasi. Senhor vereador do município de Tijucas e solicitante desta audiência, Maurício Polly. E senhor comandante do posto 2 da Polícia Militar Rodoviária, subtenente Vieira Ramos. Este cerimonial convida o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual João Amin, para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Uma ótima audiência a todos. Obrigado. Boa noite. Uma boa noite a todos. Boa noite a todas. Boa noite. Boa noite. Eu vejo que o prefeito da cidade, o Eloy, chegou. Prefeito Eloy, o Diogo entrou antes de ti, quase que eu chamei ele para a mesa, mas você como anfitrião, representando os prefeitos, principalmente das cinco cidades, por favor. Uma salva de palmas para o prefeito. Queria, antes de iniciar a nossa audiência pública, eu queria combinar, na verdade, com vocês, como é que vai funcionar. Eu tenho aqui a lista de pessoas que se encontram, a cada fala da mesa e da plateia, eu vou anunciando de cinco em cinco, para não ficar cansativo. Já logo no início, eu cheguei aqui, seis e meia, para dar uma entrevista, e teve um cidadão que falou que não ia poder falar. Todo mundo vai poder falar. Quero deixar bem claro isso aqui, se precisar sair daqui mais tarde, se precisar sair daqui amanhã, não tem problema, todo mundo vai falar. É, obviamente, que a gente vai contar com a educação, com respeito e com os anseios, que os anseios sejam externados por todos vocês. Vão ter, Felipe, me ajuda, duas pessoas colhendo a inscrição de todos que quiserem fazer uso da palavra, aqui que ajudam a comissão. É, Felipe, o Felipe vai ajudar na inscrição de quem quiser falar, e eu vou pedir a gentileza para todos da mesa e para todos vocês, que a gente tente combinar o tempo de três minutos. Obviamente que se for necessário, falar por mais tempo, seja por uma apresentação, seja por uma conjunção de argumentos, isso não vai ter problema nenhum, mas vamos iniciar a audiência pública com três minutos de cada um, e se o pessoal do tempo precisar, obviamente que a gente vai dar mais tempo a todos. Essa audiência pública, ela tem o objetivo de discutir a situação da SC410 e da SC108, duas rodovias extremamente importantes para o escoamento de produtos, para a economia, essa região aqui é polo industrial, é referência turística, turística religiosa, então quem vem de Tijucas e chega, até na verdade Brusque, não só a Major Gersino, Brusque passa por Canelinha, São João Batista, Nova Trento, sabe da importância que tem essa rodovia, e obviamente que a gente vai ter depoimentos aqui de pessoas que convivem com as dificuldades, pessoas que podem ter alguma perda nessas rodovias, e sabem da importância que essa rodovia tem para a vida, para a economia de toda essa região, que ajuda muito o Estado de Santa Catarina. Esse tema de melhorias na infraestrutura, fiscalização policial, sinalização, iluminação, segurança para os motoristas, para os pedestres, para os usuários de bicicleta, de motocicleta, todo mundo sabe que são necessárias obras de trevos, entre outros assuntos. Tendo em vista os investimentos nessas rodovias, que já não podem mais esperar, essa comissão provocada principalmente pelo, e aqui eu queria parabenizar, os vereadores de todas essas cidades já mencionadas, deixaram as bandeiras partidárias de lado, e fizeram desse tema um tema realmente de extrema importância política, no melhor sentido da palavra, para toda a região. Eu vou, antes de passar a palavra para o Maurício Poli, que organizou, ajudou a organizar essa audiência, eu vou citar aqui algumas autoridades, e as outras que não se registraram, eu peço que registrem, reforço, as pessoas que quiserem fazer uso da palavra, procurem o Felipe e a Luciana, que estão aqui à disposição de todos vocês para fazerem a inscrição para o uso da palavra. Então, antes de passar a palavra para o Maurício, cumprimentando a todos os integrantes já da mesa nominados, eu vou anunciar aqui a presença do vereador de Tijucas, o Ezequiel de Amorim, o vereador de São João Batista, Betinho Souza, o prefeito do município de Canelinha, o Diogo Maciel, o excelentíssimo senhor secretário de Obras de Tijucas, Wilson Silvino, o Vilsinho, o vereador de Canelinha, a vereadora de Canelinha, Nelly Ferreira Trindade, o vereador de Tijucas, Fernando Fagundes, o senhor presidente da Companhia de Águas da cidade de Canelinha, o Ricardo Orlandi, o Emerson Luciano Stein, prefeito do município de Porto Belo, que se encontra aqui, muito obrigado, o vice-prefeito de Nova Trento, Moacir Tadeu, da Alabrida, vice-prefeito de São João Batista, o Almir Peixe, o presidente da Câmara de Vereadores de Canelinha, o Robinson Carvalho Lima, o presidente da Câmara de Vereadores de Major Gersino, o Augustinho Orlandi, e, na sequência, eu faço os registros que eu ainda tenho que fazer. Então, com a palavra, o vereador Maurício Poli, que se quiser usar o BUPT, pode usar. E, Maurício, vamos tentar fazer o tempo de três minutos, eu sei que tens uma apresentação para fazer, mas, se for necessário, obviamente que a gente vai estender o seu tempo. Então, com a palavra, o vereador Maurício Poli. Boa noite a todos. Queria cumprimentar a mesa, em especial a cada um de vocês, que, com certeza, são vocês, que são os representantes da comunidade. Quando eu falo comunidade, não é só Tijucas, e sim todo o vale que nós estamos representando hoje. Agradeço a cada um da equipe que contribuiu para que esse evento pudesse estar acontecendo, pessoal de Canelinha, São João Batista, Nova Trento, o Manjo de Assino, que atuaram diretamente nessa questão. Lá em janeiro, quando começamos a atuar como vereador em Tijucas, já levantei essa bandeira e já movimentamos o vale para que fizéssemos uma audiência pública para tratar dos assuntos da rodovia C410 e A108. Em função de pandemia, não foi possível fazer isso lá no início do ano, mas agora foi liberado, então estamos aqui. E, pessoal, isso é para nós. Não precisa de nós aqui falar bonito, dar discurso político, até porque isso não é política. Isso é um trabalho feito para o vale, para a comunidade. Lá em janeiro, a comissão montou aqui um relatório, e a TAN está passando ali, onde relatamos algumas deficiências das duas rodovias. Foi feito um relatório escrito, foi tirado foto, e foi apresentado lá para o secretário da infraestrutura, da Alessio, o Tiago, que hoje está com o representante aqui na nossa mesa, e foi levado esse relatório adiante, levantando as pendências e as dificuldades que nós estamos enfrentando nas duas rodovias. Então, a gente faz o uso diariamente dessas duas rodovias. Hoje, todo o vale usa essa rodovia para ir e vir com escoamento de produção, igual o deputado falou, com visitas religiosas, com passeios turísticos. Então, tem várias secretarias que estão sendo representadas pela dificuldade das rodovias. Então, o que pedimos? O que pedimos? Pedimos melhorias nas duas rodovias. Nós estamos pedindo já a duplicação, que, no meu ponto de vista, já era para ter acontecido já há muito tempo. Essa rodovia, C410, propriamente dita, já fazem 40 anos que estamos circulando na mesma rodovia, com algumas melhorias feitas, mas de pouco resultado. Continua tendo acidente, sabemos que tem imprudência, sim, não é só culpa do Estado por não fazer as manutenções, mas a imprudência tem. Mas nós temos que ter o principal, que é o nosso recurso, o nosso direito de ir e vir de maneira segura. Nós estamos reivindicando iluminação, já começa aqui no início de Tijucas, as duas pontes com corrimão quebrado, iluminação, acostamento, fiscalização, controle de velocidade, não temos entrada para os bairros, estamos já em 2021, não temos passarela, canelinha, né, corta por dentro, tem que estar atravessando, correndo na hora dos picos, é pior ainda. Então, são alguns pontos principais. Ninguém está pedindo aqui para fazer aquilo que não é essencial. É isso que nós pedimos. O Edésio faz parte também da comissão, como os demais vereadores que estão aqui, que foi citado, e também vai contribuir com a gente com algumas palavras de pedido, que a gente sentou na reunião, fizemos a primeira reunião lá no Diogo, na Canelinha, o prefeito Diogo, que nos atendeu muito bem, e falou, vamos juntos, vamos lutar pela melhoria das duas rodovias, obrigado, Diogo, pela força, e os demais representantes, o prefeito Herói também se colocou à vontade. Então, estamos aqui agora dando o primeiro passo, esse é o primeiro passo. O deputado falou muito bem, não envolvemos bandeira política, só para vocês saberem, sou de um partido totalmente diferente do deputado, mas foi o cara que nos atendeu, o cara que bateu na porta, vamos lá, vamos lutar junto. Então, vocês estão aqui agora representando junto com a gente o bairro, precisamos que vocês perguntem, questionem, gente, é para isso, a audiência é pública, não é audiência política. Então, fique à vontade e vamos estar aqui para responder as perguntas dentro do nosso limite. Obrigado a todos. Muito obrigado, Maurício. Só para reforçar o que o Maurício falou, existe aqui a assessoria da Assembleia Legislativa, que são esse casal que está aqui do meu lado, que estão fazendo a ata. Esse documento, esse evento vai ser gerado um documento e com esse documento que vai ser baseado no que todos falarmos aqui hoje à noite, esse documento, obviamente, que vai balizar, vai servir para que a gente possa, dado os encaminhamentos que essa audiência pública tiver, cobrar esses encaminhamentos, passo a passo, para que eles sejam executados. Então, antes de passar a palavra para o Edésio, que é o presidente da Comissão de Revitalização das SCs 410 e 168, eu só queria continuar fazendo aqui alguns anúncios. O vereador do município de Tijucas, o Paulo César Pereira, o Edson José de Souza, também de Tijucas, vereador, o presidente da Câmara de Vereadores de Nova Trento, Luiz Fernando Rachadel, o assessor de gabinete da deputada Paulinha, o Alexandre Silva, o Claudemir Correia, vereador do município de Tijucas, o Cláudio Oliveira, vereador também de Tijucas, o Écio L. de Melo, o vereador do município de Tijucas, o vereador do município de Canelinha, David Leal, o Neto Melo, também vereador de Canelinha, o Tiago Leal, também vereador de Canelinha, o Eloís João Reis, vereador de Canelinha, o Wagner Simas, vereador de Canelinha, a Paula Bertotti, nossa vereadora de Nova Trento, o vereador de Nova Trento, Flávio Félix D'Auprá, o Gabriel Pereira Batista, também vereador de Nova Trento, o Altaís Unino, vereador de São João Batista, o Milson da Silva, vereador de São João Batista, o Teodoro Adão, de São João Batista, vereador, o vereador do município de Nova Trento, Juscelino Marino Schini, o vereador Gilson Pereira, de São João Batista, o vereador Almir Vieira, de Blumenau, o assessor parlamentar Jackson Miguel, representando o Maurício Cudilar, que é deputado, o superintendente da Fundação Municipal de Esportes, de Tijucas, o Betinho, já conosce, o assessor do deputado Altair Silva, que é secretário de Agricultura, o Mário Soares, o diretor-geral da Secretaria de Obras, de Brusque, Marcel Paza, representando o Arivec, prefeito de Brusque, o gestor da Comunidade Betânia, de São João Batista, Anderson Garcia, representando o presidente, o padre Vicente Paula Neto, o Rafael Costa Perreguil, presidente do Sindicato dos Trabalhadores, da Indústria de Calçados, de São João Batista, o Daniel Cando, secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Estado de Santa Catarina, o Nadir Amorim, vereador de Tijucas, o Matheus Galiani, vereador de São João Batista, o Leonel João Davi, vereador de Tijucas, e o Marcelo Pereira, por enquanto esses os registrados, vereador do município de São João Batista. A palavra é o Edécio. Vereadora Nadir, perdão. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o deputado João Amin. Em nome dele, cumprimento a mesa. Agradecer a presença de todas as autoridades que estão aqui, a comunidade em geral. Nós precisamos unir força no vale, sim, para as nossas demandas. Isso tudo começou lá em fevereiro, quando eu assistindo um vídeo postado por alguns vereadores de Tijucas, relatando os problemas da nossa SC410. Naquele momento, eu vi que era necessário que nós fizéssemos uma união de forças nos cinco municípios do Vale, inclusive em Tijucas. Naquele momento, entramos em contato com todos os presidentes do Vale, os prefeitos, vice-prefeitos, e assim nós formamos uma comissão onde tem representantes do Executivo e do Legislativo. A partir daí, fizemos um levantamento que deu um relatório de 18 páginas de todas as deficiências das nossas rodovias, tanto da 410 quanto a 108. Entendemos que precisamos ter essas duas SCs em excelente estado. Deveríamos, aqui hoje, estar pedindo duplicação, mas estamos pedindo o básico, o mínimo que essas cidades do Vale precisam. Nós não podemos mais permitir que as cidades do Vale tenham as SCs que nós temos hoje. Todos com aumento de produção de major de ensino, turismo religioso de Nova Trento, Canelinha com a sua força da cerâmica, Tijucas, comércio de Brusque. Então, todos precisamos de uma mobilização e eu fico muito feliz, hoje, ter representantes de todos os municípios aqui. E isso não é um movimento do vereador Edésio ou do Maurício, não. É de todos os vereadores do Vale que contribuíram, cada um, com alguma colocação, representantes dos municípios, dos prefeitos. Nós não podemos mais permitir que as nossas rodovias ficam no estado que estão, matando pessoas, rodovias que cortam os nossos municípios e aí nós temos muitos problemas. Para isso, nós precisamos de uma força, a união do Vale. Só São João Batista tem uma força, só Tijucas tem outra agora. A partir do momento que nós nos unirmos, nós teremos força muito maior. Agradeço a presença de todos e contem conosco, vereadores, sim, nós somos representantes de vocês para buscar as melhorias da nossa rodovia que nós tanto precisamos. É dessa força, espero que esse ato não seja um ato político, partidos deixamos de lado e vamos buscar o que nós viemos buscar, as melhorias, a revitalização, da 108 e da 410, a 108 de Major de Ensino Abrusque, 410 de Nova Trento, a Tijucas. Aqui no meio, no nosso meio, nós temos representantes de várias entidades que têm o mesmo interesse e quando nós temos o mesmo interesse, nós conseguimos. Tudo que nós pudéssemos fazer até agora, nós fizemos. Entregamos um relatório de 18 páginas, bem detalhado, entregamos projetos ao secretário de Infraestrutura e nós pedimos ação. Nós pedimos movimento do governo do Estado para a melhoria das nossas rodovias e é isso que nós vamos buscar. Independente do que nós tenhamos aqui hoje, nós vamos lá no Estado bater na porta e dizer o que nós precisamos, como nós sempre fizemos. Um forte abraço a todos, que a gente tenha o sucesso que nós precisamos ter. Um abraço. Obrigado, Edésio. É importante reafirmar que a Assembleia Legislativa aprovou uma intenção do governo do Estado de investir R$ 465 milhões em BRs que cortam o Estado de Santa Catarina. Ou seja, não seria a responsabilidade do Estado, mas o Estado se dispôs a ajudar. Mas a prioridade do governo estadual são as SCs. Isso é bem importante frisar. Então, antes de passar a palavra para o prefeito Eloy, eu confirmo a presença do vereador Maicon Sgrote, do município de Tijucas, do Anderson Duarte, vereador de São João Batista, e também do senhor missionário da Igreja Evangélica, ame e acolher, Davi Florencio. Com a palavra, então, o nosso prefeito anfitrião, o Eloy. Reforço para todos que quiserem fazer uso da palavra, enquanto o Eloy se dirige para falar, que procurem o Felipe e a Luciana, por favor. Boa noite a todos. Cumprimento ao deputado João Amin, que gentilmente tem nos atendido e muito. A audiência pública, eu já tive a oportunidade, por duas vezes, de estarmos juntos, e dizer que a gente conquistou, sim. É muito importante essa junção de forças para reivindicar alguma situação importante. Cumprimento ao presidente legislativo, o Rodinei, em teu nome, quero cumprimentar a todos os presidentes legislativos das cidades do Vale do Rio Tijucas. Cumprimento ao Maurício, e já de antemão, parabenizando, e que muito bem representa esta comunidade, a qual eu tenho um carinho muito importante, sou muito grato a esta comunidade, e dizer a todos que eu sou prefeito, hoje reeleito, e muito eu agradeço a nova descoberta, onde eu estava aqui, exercendo o meu papel de professor, diretor, e ali se estendeu, então, o trabalho do professor Eloy, a qual me deu a vitória em 2016, e permaneço até hoje. Então, muito grato a esta comunidade. E sei bem das reivindicações, e duas importantes reivindicações. A primeira foi consolidada pelo prefeito, que foi uma creche hoje, com capacidade para mais de 100 crianças, e que está em pleno funcionamento. E a segunda, já de muito tempo, esta reivindicação da 410, que é muito importante. Então, quero aqui parabenizar o Maurício mais uma vez. Em teu nome, Maurício, foi citado aí o nome de vários vereadores, que é muito importante, essa participação do Legislativo. Estou vendo aqui o prefeito Emerson, os cumprimentos Emerson, o Diogo também, meus cumprimentos, Diogo, e o Daniel, o grande amigo Daniel, ex-prefeito João Batista, hoje faz parte do governo do Estado, a qual eu tenho uma grande gratidão. Então, leve já de antemão este carinho ao governador. O governador, uma luta de muito tempo, nos oportunizou a asfaltar a famosa Beira-Rio. E quem conhecia Beira-Rio sabe quatro quilômetros, quatro quilômetros, que era intransitável praticamente. E o desenvolvimento, ele acontece naturalmente. Muitas vezes, facilitado pelo poder público, mas é uma tendência natural de qualquer segmento econômico dar continuidade ao seu desenvolvimento, à sua capacidade de investimento. E aí está o exemplo do Vale do Rio Tijucas. Quando eu falo do Vale do Rio Tijucas, inicio Porto Tijucas, que é uma cidade que cresce, cresce muito, aos olhos de todos. Não precisa o prefeito utilizar do seu poder político para todos enxergarem o que Tijucas está se transformando. E paralelo a Tijucas, nós vamos estar aqui, Diogo, Canelinha, São João Batista, Daniel. Nova Trento, um corredor religioso que deve passar mensalmente aqui 40 mil pessoas para o turismo religioso. Major Gercínio, do meu amigo Vomor, e assim por diante. Então, João, é muito importante e que se resiste em ato às reivindicações da nossa rua, da nossa rodovia, que certamente ele é um corredor muito importante e participativo nas questões de arrecadação econômica. Então, ele tem um corredor, um potencial muito grande nessas cidades e nós precisamos desta rua. Assim como nós estamos reivindicando o trânsito pesado no contorno sul que estamos já cobrando sair. Mas que adianta nós trabalharmos no contorno sul? O que adianta, e, aliás, motivo de preocupação, é com o asfalto que nós vamos concluir agora esta semana, segundo o secretário de obras, está a empresa com toda a maquinaria, com 30 ohms, ali para completar, para terminar a famosa Beira-Rio com 4 quilômetros de asfalto. Isso nos preocupa, porque significa mais trânsito, mais facilidade para a situação econômica desse corredor aqui do vale do nosso Rio de Jucas. Então, espero que nós aproveitamos hoje a palavra livre, as reivindicações, e que chegue ao governador. E tenho certeza, com a sensibilidade da Assembleia Legislativa, que aprovou os recursos para o governo trabalhar com as rodovias, eu tenho certeza que a nossa 410 não ficará de fora. muito obrigado e estarei sempre à disposição de todos. Passo a palavra para o Rudinei de Amorim, presidente da Câmara de Vereadores de Tijucas. Boa noite a todos. Bonito daqui de cima. Chapado aqui, ô Maurício. Cheio o ambiente. Lembra, prefeito, lá em 2017, a audiência pública da penitenciária, o povo unido, jamais será vencido, ô Maurício. Então, quero agradecer aqui ao deputado João Amin, sempre solícito, às demandas de Tijucas, pedido aí do vereador Maurício. Trouxe toda a estrutura aqui da Assembleia Legislativa para a cidade de Tijucas, aqui no bairro Nova Descoberta, no qual possamos fazer essa audiência pública. Então, a gente fica muito feliz vendo as lideranças de todo o Vale do Rio Tijucas, liderança de Brusque, desde lá de Augustin, de Major, Presidente da Câmara do Legislativo lá, também o Luiz Fernando Rachadel, de Nova Trento, Edese, São João Batista, o Robson, de Canelinha, com dezenas aqui de vereadores, junto com a comunidade, junto com os prefeitos aqui, Diogo, Emerson, também que não é aqui da região, Emerson, mas sempre solícito, com a força política nos ajudando, também aqui no Vale do Rio Tijucas, prefeito Eloy, sabe da sua luta, do seu empenho, junto à comissão que foi formada da SC410, que é a nossa prioridade aqui, mas também, São João Batista, Nova Trento, a 108, também que causa muitos problemas aqui para o Vale. Mas, assim, para mim, está sendo uma alegria muito grande, como presidente da Câmara de Tijucas, poder estar junto com você, Maurício, junto com o Paulo, junto com o Maicon, junto com a Nadir, Vilcinho, o secretário, o Cláudio, os nossos vereadores, todos aqui presentes, prefeito, sabendo das nossas dificuldades, Ezequiel, da luta desse povo que tem ceifado vidas aqui nessa rodovia, perdendo entre queridos, turistas, com o prefeito aqui colocou, prefeito, 70 mil pessoas, mês, Santuário de Santa Paulina, apenas num polo turístico, religioso, Nova Trento, Daniel, quantos mil par de sapato dia, Daniel? 180 mil par de sapato dia, essa matéria-prima entrando, esse produto final saindo, olha só a demanda dessa nossa rodovia, então eu vejo, o governo do estado tem feito muito, tem nos ajudado, sim, mas aqui, como colocado pelo deputado João Amin, a Assembleia Legislativa aprovou a intenção de 465 milhões de reais para recuperar as BRs do estado, desculpa, mas é o poste mijando cachorro, nós toda a vida estamos atrás de dinheiro do governo federal para arrumar as nossas estradas, e agora o governo do estado destinando 465 milhões para arrumar as nossas BRs, precisamos resolver primeiro as nossas, precisamos primeiro resolver as nossas SC 410, a nossa 108, é, 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 então eu fico muito grato, feliz por estar aqui, a comunidade abraçando essa comissão, abraçando o prefeito, a nossa cidade, o Vale do Rio Tijucas, para que realmente nós possamos trazer um resultado positivo, Maurício, não canse de, aqui de falar e enaltecer o teu empenho, cara, que só quem tem convivido com você dia a dia lá na Câmara, sabe, da sua luta em prol dessa comunidade, você que é daqui, tem a sua empresa aqui, margeando essa SC, você sabe das dificuldades, então, é, vamos nos juntar sim, feliz, pelo povo ter atendido o seu chamado, as nossas autoridades, que não ficamos aqui em discurso político, em ata, mas sim, levar o governo do estado, prefeito, e aí precisamos do senhor, com as suas portas abertas lá, junto com o Moisés, junto com o Diogo, junto com os nossos deputados, junto com os nossos prefeitos, para levar essa demanda e possamos resolver. O relatório está aqui, já foi levantado em casa a cidade, como o Maurício colocou, não é aqui uma duplicação, mas sim, é um olhar carinhoso, parece ser 410, é um olhar carinhoso, para a nossa SC 108. Então, contem com a gente, obrigado a todos os vereadores, a todos os presidentes de câmaras, aqui do nosso vale, estar presente hoje, isso é uma demonstração de força, é uma demonstração de união, e somente unidos, vamos realmente fazer a diferença aqui no Vale do Rio de Jucas. Obrigado. Obrigado, Rodinei Amorim, obrigado também ao prefeito Eloy, que falou anteriormente, e o último da mesa a falar vai ser o representante do secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina, o senhor Sérgio Noel, e logo após, a gente vai começar a ouvir as pessoas que se inscreveram, vocês podem permanecer aonde estão, que o microfone vai ser levado até onde vocês estão, para a gente dar maior dinâmica e conseguir aproveitar mais a audiência. Então, com a palavra, o senhor Sérgio Noel. Boa noite a todos. Sérgio, eu só peço para o próximo, o Sabino, já se identificar para o microfone e ir ao encontro, Sabino Fantin. Está lá, obrigado, Sérgio. Boa noite a todos. Boa noite, deputado João Amin, os senhores integrantes da mesa. Eu aqui queria deixar um registro que eu sou coordenador regional do Vale do Itajaí, da infraestrutura. Eu estou aqui representando o secretário da infraestrutura e dizer que o governador do Estado e o secretário, eles estão fazendo de tudo para poder atender a todos os municípios, independente de partido, não tem partido, eles querem realmente a qualidade, melhorar a qualidade de vida do cidadão. e então nós estamos aqui hoje para ouvir e levar todas as demandas aqui da região, e até para que vocês tenham uma ideia, muitas coisas não foram executadas até o momento. Não foi porque o governo, o secretário da infraestrutura não quis, é que realmente nós não tínhamos os recursos suficientes. e hoje, através de um trabalho dos secretários e do governador, nós estamos com um caixa realmente positivo, onde a gente pode começar a atender a todos os municípios em suas demandas. E, para vocês terem uma ideia, vou falar da nossa coordenadoria, que é o Alto Vale, Médio Vale e Baixo Vale. Nós tínhamos 14 milhões em quatro contratos para administrar durante um período de três anos. E nós estamos, fizemos o levantamento de todas as necessidades da região, e fizemos esse levantamento, apresentamos para o secretário, e esses 14 milhões que nós tínhamos para utilizar em três anos, nós vamos ter agora, já está indo para a licitação, nós vamos ter 125 milhões para aplicar na manutenção das rodovias. Então, para os senhores verem, isso aí só em manutenção, sem falar todas as recuperações, revitalização, duplicações de rodovia que o governo está fazendo na região. Mas tudo depende, eu falando tecnicamente, de projetos que estejam atualizados, e que também existe um período de tempo que esses projetos têm que estar na mão do secretário, do governador, para que isso seja cumprido em tempo hábil, porque todos os senhores sabem que esse ano é um ano de eleição, e tudo que é projeto que estiver e estiver atualizado, eles vão passar por uma avaliação, e a partir de junho já não se pode fazer mais nada. Então, eu gostaria que os senhores entendessem isso também. Eu me coloco à disposição aqui e agradeço a todos e muito obrigado. Muito obrigado, o senhor Sérgio Noel. E eu vou passar a palavra agora para o senhor Sabino Fantin, mas só peço que antes do senhor Sabino fazer uso da palavra, o senhor José Vicente já se identifique para o microfone e ir ao encontro. O José Vicente está lá. Com a palavra, então, o senhor Sabino Fantin. Pessoal, boa noite. Meu nome é Sabino Fantin. Eu represento a classe de deficientes físicos. Eu sou presidente da associação Projeto Lixo Limpo, onde tem meu vice, o senhor José. Nessa rodovia, há 410, não há muitos dias, nós estivemos socorrendo um cadeirante que aqui sofreu um acidente. Ele foi atropelado e a secretária, a dona Bianca, nos procurou para que ele precisava de uma cadeira de roda para sair de Tijucas e ir embora para São Paulo. ele estava rodando na rodovia e, por falta do trevo alemão, todo mundo sabe o que é um trevo alemão e sabe que a rodovia BR-410, se nessas entradas tivesse o trevo alemão, teria evitado muitos e muitos acidentes. O Rudinei, o meu grande parceiro, tem um carinho imenso para o nosso prefeito, o professor Eloy, onde meu filho estuda nas escolas públicas de Tijuca, no Santa Terezinha e tenho a graça dele ter sido aluno número um, graças ao nosso prefeito. Mas, assim, quero dizer para vocês, pessoal, que a Associação Projeto Lixo Limpo, ela vive do reciclado que é jogado fora. Nós não pedimos dinheiro a ninguém, nós vivemos do reciclado que vocês nos doam, mas eu não sou político, não tenho intenção de cargo nenhuma política, não sou filiado a partido nenhum, jamais serei filiado a qual partido que queira que seja, não me filiarei. Eu quero ver o deficiente físico poder andar nessa rodovia na 410 ou na outra que eu esqueci a... 108. E isso, a 108, com dignidade. E isso, eu tenho certeza que o professor Eloy não vai medir esforços para isso, que o nosso deputado João Amin não vai medir esforços para isso e toda a comissão que está aí. Eu quero, do fundo do meu coração, deixar o mais grande abraço fraterno. Nós, da diretoria, Associação Projeto Lixo Limpo, onde tem o Mazinho aqui que também é o nosso secretário estar presente e o vice. Pessoal, recebo um grande abraço fraterno. Professor Eloy, obrigado por tudo que o senhor tem feito pela nossa associação, o Dinei, e agradeço ao nosso nobre deputado João Amin que está aqui não medindo esforços para que tudo isso seja realizado. Pessoal, salvar uma vida é muito importante. Uma vida para nós, não importa a que seja, é importante. salvar vida é muito importante. A última para vocês, juntos somos mais fortes. E tenho certeza que mais 30 segundos. Será mais forte. Obrigado a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês ricamente. Abraço fraterno da Associação Projeto Lixo Limpo. Muito obrigado. Obrigado pela contribuição e pelo respeito ao tempo, Sabino. Obrigado. Então, com a palavra agora o senhor José Vicente. Boa noite a todos. Quero me apresentar para você e dizer que eu sou o presidente da Associação aqui do bairro Nova Descoberta. Quero dar uma boa noite a todos, ao nosso prefeito Eloy, que tanto está fazendo por esse bairro. E quero dizer a vocês faz pouco tempo que nós perdemos duas pessoas, duas mulheres muito queridas no nosso bairro de acidente ali na BR. Quero dizer a vocês que o acostamento tem buraco de um metro. Não tem como jogar um carro no acostamento. Há uns anos aí atrás nós tínhamos radar. Quase não dava acidente. Vieram aí arrancar o radar tudo. Fui viajar para a Laje, percebi que a BR lá a 282 tem um monte de radar. Então, quero dizer a vocês, pedir a vocês carecidamente como presidente da associação que se não tomaram a providência a gente vai começar a trancar a BR. O povo de Nova Descoberta, nós aqui de Nova Descoberta estamos decididos. Porque esse final de semana só no trecho de Nova Descoberta deu três acidentes. Três acidentes só aqui no trechinho de Nova Descoberta. Nós estamos cansados. Nós temos medo de andar na BR. Todo mundo aqui tem medo que é de Nova Descoberta tem medo de andar na BR. Então, só quero deixar bem claro para vocês que queremos imediatamente que seja feita alguma coisa pela 410. Porque se não a partir do ano que vem a gente vai estar trancando a BR vai ter pedido junto com o prefeito aí que ele vai nos ajudar e nós vamos estar ali trancando porque não temos condições mais. Muito obrigado a todos. Obrigado ao senhor José Vicente tanto pela participação quanto pelo respeito ao tempo. Eu passo a palavra agora para o Tiago Vinícius Leal. Tiago Vinícius, cadê? E o próximo a fazer uso da palavra próximo é a senhora Elisângela Dalla Brida que já se identifique por favor. Então, com a palavra o Tiago. Primeiramente, boa noite a todos aqui cumprimentando a mesa deputado João Amin cumprimento a todos da mesa e no nome aqui queria dar uma boa noite especial para o amigo Joel Camatini em nome dele fazer o meu cumprimento a toda a população que está aqui e queria dizer e salientar a todas as pessoas que estão aqui presentes que cada bandeirinha que está naquele que está projetado lá fez o seu trabalho fez o seu serviço de casa levantou os problemas levantou quais são os gargalos as nossas dificuldades das nossas SC410 e a 108 se me Edese vai me ajudar foi em maio a nossa reunião com o secretário maio até agora nada foi feito isso é um desrespeito com cada um de vocês que está aqui cada um de vocês a gente fez o nosso papel lá a gente teve alguns encaminhamentos até agora nada queria dizer o seguinte que remédio para governo ruim é o voto tem que olhar com a gente e eu tive a infelicidade de estar num lugar com o secretário e ele dizer o seguinte a SC de vocês ainda está em boas condições se olhar as outras então quer dizer para cada um de vocês aqui sem medo de errar nós temos que nos alinhar por SCs em piores condições que a nossa é isso aí então entendimento secretário de infraestrutura com a nossa SC é isso porque que a gente não pode pensar e isso eu falo esse exercício Edese muito bem falado a gente não estaria aqui para discutir tampar buraco como foi feito alguns reparos aqui que não não agradou estaríamos aqui para discutir vias vamos tirar o peso da SC de Tijucas vamos fazer um contorno vamos fazer uma rótula no município de Carnelinha que está uma vergonha na frente de uma crise isso é fato um governo de estado que não consegue fazer uma rótula um trevo alemão o que que ele passa para vocês o que que ele passa se ele não dá ele não dá atenção para vocês o que que vocês vão sentir qual é o que qual é o sentimento de vocês quero pedir ao governo de estado e aqui está o representante do secretário de infraestrutura olhe para a gente com prioridade com respeito nós pagamos nossos impostos queremos respeito para cada um que está aqui e eu volto a salientar remédio para governo ruim às vezes não é nenhuma manifestação é o voto que é sagrado cada um tem o seu e se a gente não for atendido no dia lá vota e faz a coisa certa meu muito obrigado obrigado ao Tiago pela participação e pelo respeito ao tempo então antes de passar a palavra para a senhora Elisângela eu só peço para o senhor Marciano Machado já se identificar também o Marciano está lá no outro ponto com a palavra então a senhora Elisângela da Labrida que me disse que domingo retrasado só no santuário tinham 58 ônibus no santuário da Santa Paulina boa noite a todos eu sou Elisângela da Labrida sou de Nova Trento sou guia de turismo então sou empresária do trade turístico aqui eu quero colocar que Nova Trento ela é uma cidade turística segundo polo mais visitado entre os cinco do Brasil que recebe turista durante o ano Nova Trento tem o turismo o ano todo não é só em temporada e nem em determinada época e faz parte do vale sagrado catarinense a vinda dos turistas a Nova Trento não só a cidade ganha e sim todo o vale do Rio Tijucas diretamente ou indiretamente com o turismo perdemos nas nossas SC muitas pessoas inclusive amigos conhecidos e familiares e pensando nessa segurança de cada munícipe e de cada município que a gente tem que pensar sim justamente se unir porque está demorando muito essa melhoria das nossas SC concordo que às vezes a falha é de motorista e do ser humano mas a nossa SC está super precária por ser um vale sagrado e além disso não é só a segurança dos turistas nós temos que pensar primeiro na segurança de quem mora no vale do Rio Tijucas por isso que eu coloco aqui para vocês depois dessa audiência qual é o prazo para dar início a essas melhorias ou será que depois disso tudo a gente tem que esperar vir perder mais pessoas para que realmente as autoridades competentes façam o seu trabalho o povo tem que cobrar constantemente sim porque ainda também tem uma falha a comunidade não participa quando tem audiência pública e eu digo venham participar nós temos esse direito e é como um amigo aqui falou o nosso troco é no voto vamos colocar realmente pessoas que pensam no povo e para trabalhar para o povo então eu deixo aqui para nós termos uma vida mais segura uma segurança melhor para nós que moramos no vale esperamos que as autoridades pensem dessa forma e como nós queremos porque nós pagamos os nossos impostos muito obrigada obrigado a senhora Elisângela eu peço para que a participação da senhora Elisângela conste em ata antes de passar a palavra para o Marciano eu já peço para o senhor Michael Esgrote Esgrote que bom que o ainda mais no meu partido ainda erra o nome se identifique para poder fazer uso da palavra então com a palavra o senhor Marciano o Michael me perdoa senhoras e senhores uma boa noite para quem não me conhece sou Marciano jornalista aqui na cidade de Canelinha quero aqui parabenizar a direção dos trabalhos parabéns eu conversei com o senhor no início ali porque sim precisamos todos falar aqui votar eu acredito que todos aqui já aprenderam a votar porque teve muitos aí que não foram reeleitos porque vocês aprenderam a votar então nesse momento eu quero mandar esse recado para o secretário de urbanismo aqui o secretário de infraestrutura Tiago que comigo se comprometeu em um vídeo dizendo que o trevo do Macris eu teria resposta até dezembro ou início de janeiro estaria pronto porque nesse trevo não precisa licitação e não precisa projeto precisa vontade de fazer e é claro que todos aqui já deram a sua palavra e eu sou conhecedor da ESC 410 porque todos os dias eu noticio sim muitas muitas informações como você acabou de dizer para mim daquela daquelas senhoras que faleceram eu vi ela se afogando no sangue eu vi ela morrendo perto de mim e nada pude fazer por quê? porque o corpo de bombeiro leva em torno de 30 minutos para chegar aqui para dar o socorro para alguém porque a polícia militar rodoviária a sua representação para dizer que é ruim vai ter que melhorar muito aqui na ESC 410 a polícia militar rodoviária tem todo o meu respeito e eu amo os policiais sou o defensor mas também espero o retorno eu nunca vi uma polícia que trabalha somente 8 horas aqui em horário das 8 da manhã às 5 horas da tarde e quando poucas vezes sai dentro do seu veículo precisamos de mais ação orientação com os nossos motoristas a ESC não precisa de uma tinta nesse momento a ESC precisa sim que ali as placas de identificação estejam claras e volta a dizer ao nosso comandante da polícia militar rodoviária que aqui está meu respeito ao senhor não tome isso de forma alguma que eu estou falando nós precisamos da polícia militar rodoviária mais presente na ESC 410 nós precisamos da polícia militar rodoviária presente nos final de semana nas madrugadas eu fui eu tive um ataque agora no último sábado por volta das 4 horas da manhã enquanto os policiais de Canelinha me atendiam passou um carro totalmente apagado na ESC 410 porque nós não temos fiscalização noturna nós não temos a presença da polícia militar rodoviária em nossa ESC a votar vocês já aprenderam a votar muitos não se reelegeram porque vocês mostraram que sabem usar urna fique tranquilo porque eu sei disso que todos agora não me deixe mais 30 segundos não me deixe chamar o secretário da infraestrutura de mentiroso porque ele me disse que vai estar pronto e eu tenho o vídeo disso gravado espero que as coisas comecem a acontecer antes que nós tenhamos que tomar essa iniciativa um forte abraço obrigado obrigado ao senhor Marciano Machado tanto pela sua contribuição quanto pelo respeito ao tempo e passo a palavra antes de passar a palavra para o Michael eu peço para o prefeito de Porto Belo só para se identificar ali o pessoal do microfone então com a palavra o Michael podia ter botado Campos vamos lá primeiramente boa noite a todos todos os presentes em especial ao deputado João Amin que está conduzindo essa nossa audiência parabenizar parabenizar ao Maurício pela iniciativa nosso prefeito cumprimentando as autoridades da mesa cumprimenta todos os vereadores e prefeitos e ex-prefeitos temos um amigo longo aqui também de São João Batista a minha fala eu vou tentar encurtar o máximo possível para respeitar o tempo mas por ser vereador de Tijucas e trabalhar na empresa da família já há 16 anos no segmento de transportes a gente acaba lidando todos os dias com o problema de rodovias Brasil afora e eu percebi durante meus anos profissionais de que sem força política que estamos demonstrando hoje aqui realmente a gente não vai conseguir por mais que a gente mostre números fotos trevos dados estatísticos de trevos sem acostamento essa rodovia todos aqui sabem eu tenho 40 anos de idade ela foi construída antes mesmo de eu nascer na década de 70 e de lá pra cá ninguém aqui pode apontar grandes melhorias nela raramente foi feita uma pintura ou colocado tachões na rodovia e quando ela foi construída na década de 70 com certeza não tinha essa grande população e esse grande número de empresas na semana retrasada nós tivemos a oportunidade juntamente com o prefeito Eloy vereadores de Tijucas de ser apresentado o plano de expansão da cerâmica Porto Belo poxa Porto Belo está lá em Tijucas não vai afetar tanto aqui o eixo mas não é só a cerâmica Porto Belo a cerâmica Porto Belo nos próximos quatro anos vai investir um bilhão de reais em Tijucas o CD do COC de Tijucas mais do que dobrou de tamanho quem passa na BR-101 prefeito de Porto Belo Emerson está aqui vê o CD do COC mais do COC desculpa do forte mais que dobrando de tamanho e assim está aqui o Daniel ex-prefeito de São João apontando o número de calçados em São João Batista que se for mostrar através de gráfico só está subindo então eu digo para vocês se não tivermos essa união e essa força e esse poder de convencimento para o governo do estado nós não vamos conseguir outra coisa que me chama muita atenção é quando a gente olha o acesso ao porto de navegantes acesso ao porto de São Francisco do Sul até hoje não são duplicados estão sendo mas ainda não estão quando com todo o respeito a cidade depenha com todo o respeito quando você vai no Beto Carreiro é duplicado aí você se pergunta poxa mas por que que um acesso portuário onde tem movimentação de milhares de caminhões por dia não é duplicado e por que que um acesso ao Beto Carreiro é duplicado para você ir brincar num parquinho de diversão no final de semana com todo o respeito a cidade de Penha e ao Beto Carreiro que é um parque você tem que ter um conforto para ir lá sim mas nós temos que conversar mais 30 segundos nós temos que conversar o governo do estado e os representantes que aqui estão de que somos prioridade e precisamos vidas são perdidas aqui o movimento da rodovia aumenta de maneira seja pelo turismo religioso setor calçadista ou cerâmico está aqui o nosso amigo do ramo cerâmico de Tijucas precisamos ter essa união sem essa união não teremos convencimento do poder público obrigado boa noite a todos obrigado Michael eu tenho mais alguns inscritos aqui e eu vou dar mais 5 minutos para as pessoas que quiserem se inscrever procurarem o Felipe e a Luciana e aí eu vou encerrar as inscrições por favor então antes de passar a palavra para o Emerson eu peço também para o vereador de Blumenau o Almir Vieira se identificar está aqui para dar só o microfone não só para saber onde é que o Almir está para dar o microfone então com a palavra o senhor Emerson Stein boa noite presidente da comissão deputado João Amin cumprimentar aqui o prefeito Eloy cumprimentar o prefeito Diogo de Canelinha cumprimentar o vereador Edese Maurício parabéns pela iniciativa em nome da Nadir cumprimentar todas as mulheres aqui presentes eu fiz questão de usar a palavra presidente parabenizar a comunidade aqui da região por estar aqui presente fortalecendo esse couro da EC410 e também da EC108 mas eu quero me ater mais um pouquinho a EC410 a rodovia da morte da região do vale do Rio Tijucas muitas vidas como foi falado aqui são perdidas diariamente praticamente aqui na região eu estava conversando com um caminhoneiro agora aqui no banheiro e ele dizendo eu não tenho acostamento se eu botar para acostamento o caminhão cai se eu parar em cima da via o carro bate atrás falou-se aqui um trevo alemão falou-se uma rótula é o mínimo senhor presidente que precisa ser feito pelo governo do estado 2018 foi eleição 2019 2020 2021 é o terceiro ano e as reivindicações são as mesmas sempre revitalização iluminação roçada pintura rótula trevo alemão isso já era para ter sido feito há muito tempo agora eu acho senhor presidente nós como o turismo de Porto Belo de Bombinhas de Itapema que vem de Brusque Nova Trente São João Canelinha Major Gessino vai tudo para a nossa região nós temos que se unir sim unir esforço e cobrar cobrar das lideranças que hoje estão lá porque são elas que fazem o orçamento são elas que cobram do governo do estado e nós precisamos cobrar delas sim e o senhor como presidente da comissão leve esse recado para a Assembleia Legislativa agora o governo do estado vai destinar mil reais por habitante dos 50 maiores municípios e como é que fica os menores municípios os outros 245 municípios mil reais por habitante aqui somente em Tijucas e São João e os outros municípios não vão receber que poderia já ajudar principalmente na saída para esse C410 agora que tem que ficar definido aqui colocar em ata e reivindicar seu presidente é o projeto sim de duplicação desse C410 você vai poder revitalizar pintar iluminar mas acidente e morte vai continuar não tenha dúvida disso é a duplicação que precisa senão não adianta ficar fazendo reunião em audiência pública daqui a dois anos vou fazer audiência pública de novo daqui a quatro anos novamente e vai continuar morrendo gente então esse é o recado que o governo do estado precisa precisamos da duplicação mais 30 segundos obrigado presidente que ele no mínimo já repasse a associação dos municípios um recurso para fazer o projeto porque um projeto desse é no mínimo 500 mil reais como Porto Belo está pagando para fazer o projeto viaduto lá na BR-101 300 mil reais tem que constar em ata vamos pedir ao governo do estado o projeto e lutar Daniel ex-prefeito de São João se inongar pela duplicação dessa sequência só assim vai parar de morrer gente aqui em nossa região muito obrigado e um forte abraço obrigado prefeito Emerson por fazer a sua participação e respeitar o tempo e antes de passar a palavra para o vereador de Blumenau o senhor Almir Vieira eu peço para o senhor Levino Maia que se identifique para o pessoal que vai estar ali o Levino então com a palavra o senhor Almir Vieira boa noite senhor deputado João Amin boa noite a todos os componentes da mesa boa noite a todas as autoridades que se encontram aqui e a população inicialmente quero parabenizar o evento aqui deputado eu ao mesmo tempo que eu vou parabenizar eu vou lamentar Santa Catarina tem 40 deputados e só temos um aqui que teve a coragem de vir aqui participar aqui parabéns deputado para o senhor estar aqui hoje ouvindo o pedido da sociedade o amigo lá falou do voto nós temos uma ferramenta muito importante e muito fácil de saber a hora do voto é no momento da reivindicação quantos parlamentares estão aqui e no momento da ordem de serviço quantos vão vir assinar aí a gente vai saber como distinguir e como diferenciar aqueles que tem a coragem de estar junto com a comunidade aqueles que tem a coragem de estar aqui ouvindo a necessidade hoje o grito mais forte foi da morte o grito mais forte foi da falta de mobilidade o grito mais forte aqui é a falta de condição uma cidade não consegue prosperar se ela não tiver o caminho aberto e o caminho começa na rodovia para aumentar o turismo o caminho começa na rodovia para aumentar o capital da empresa enquanto que as autoridades não tiverem esse pensamento enquanto que as autoridades não tiverem esse convencimento de que uma cidade só prospera com uma rodovia boa nada vai acontecer parabenizar cada um de vocês que tiraram um minuto do seu tempo sair de casa para vir aqui hoje fazer com que esse evento tenha essa força deputado vossa excelência tem aí hoje uma ferramenta muito grande os legislativos das cidades estão aqui e eu sempre costumo falar prefeito prefeito o vereador é o para-choque da sociedade o vereador está sempre à frente é o elo de ligação entre a comunidade o prefeito a comunidade e a assembleia então parabéns a todo o vereador que esteve aqui hoje está aqui junto com vocês levar essa força não só para um deputado levar essa força para toda a assembleia para que se comovam e que venham aqui trazer a devolutiva que todos esperam e não só fazer uma politicagem embora obrigado senhor presidente obrigado a todos muito obrigado obrigado senhor Almir Vieira vereador de Blumenau e antes de passar a palavra para o senhor Levino Maia eu peço para que o presidente da Câmara de Nova Trento o Luiz Fernando se identifique para o pessoal poder levar o microfone está lá o Luiz Fernando de vermelho lá atrás então com a palavra o Levino oi tá ouvindo beleza gente então eu digo para vocês eu sou tijucano sou neutrentino na verdade mais neutrentino do que tijucano né mas tem meu estabelecimento aqui onde é que tem entrada o presídio eu queria identificar ali na verdade do Elombada gente ali já tem acontecido vários acidentes e vai morrer mais muita gente que nem Clara Iba até não morrer 15 pessoas mais ou menos 20 aí foram fazer a Elombada fizeram a vótula né acho que vocês conhecem nossos amigos aí prefeitos deputados senado até não morrer 15, 20 pessoas ficou tranquilo aí foram lá fizeram a Elombada acabou de morrer gente inclusive parente meu morreu também e aqui na entrada do presídio onde eu gotei o mercado restaurante ali também gente ali ó é prioridade uma Elombada pro lado de lá outra pro lado de cá o Maurício muito amigo meu o Maurício está conhecendo isso aí gente eu acho que tem que providenciar isso aí que na verdade é imprudência de motorista né mas só que nós não vamos acertar e sair nunca da vida como nós temos hoje imprudência de motorista vai ter a vida toda que a violência é cada vez mais eu quero passar eu quero ir embora eu estou com pressa deveria sair um pouquinho mais cedo né aí como nós temos uma rótula mal feita também a nossa rodovia está cheia de buracos gente ó já quebrei minha caminhoneta quebrei meu carro por devido buracos que nós temos na rodovia mal sinalizada então nós temos que tomar providência disso aí gente olha que pelo amor de Deus o imposto nós pagamos né ninguém tira o IPVA do veículo eu até concordava por mudar o tipo assim ó o pedágio mas não pagar o IPVA né mas nós temos que pagar né mas não vamos pagar o IPVA do veículo e pagar o IPVA para rodar a vida toda né eu acho que está meio que errado cada um pensa a situação gente essas são as palavras que eu tenho para botar para vocês gente sou neutrentino gosto de ser neutrentino sou tijucano também mas vamos ver ligar essas coisas tá bom muito obrigado gente obrigado o senhor Levino Maia que além de fazer a sua participação respeitou o tempo e antes de passar a palavra para o presidente da Câmara de Vereadores de Nova Trento Luiz Fernando cadê o Luiz Fernando antes de passar a palavra eu peço para o Anderson Garcia representante da comunidade Betânia se identificar tá lá obrigado com a palavra Luiz Fernando boa noite a todos especialmente a mesa ao deputado João Amin e a todos os presentes aqui hoje estou muito feliz de ver que a essa audiência está dando resultado muitas pessoas aqui de todas as cidades então já é um bom começo mas eu queria fazer um convite ao deputado João Amin que fosse a Nova Trento eu faria questão de ir com ele de Nova Trento a Brusque para ele ver a calamidade que é a SC-108 aqui se fala muito da SC-410 mas se esquece da SC-108 a SC que liga Nova Trento a Brusque é uma calamidade não tem nem acostamento hoje as placas estão tomadas pelo capim e se tu quebrar o carro reza porque tu tens que ficar sinalizando ou tu vai ser atropelado outra situação que eu queria dizer aqui Nova Trento é duas vezes prejudicado tanto do acesso da SC-410 tanto do acesso da SC-108 e Nova Trento é a capital do turismo religioso para falar a verdade Nova Trento mal e mal recebe a sinalização da rodovia olha eu acho que a última vez que pintaram o nosso asfalto ali que liga São João Batista Nova Trento deve fazer uns 4 anos então assim é uma vergonha desculpa falar isso aqui mas é uma vergonha espero que realmente hoje se saia aqui dessa audiência com alguma coisa concreta que não morra só aqui hoje que se continue e que se lute porque olha já faz 12 ou 13 anos que eu escuto essa conversa e já passou da hora de tomar alguma atitude quero parabenizar aqui o Edese presidente da Câmara de São João Batista que começou o evento ali com os outros com os outros presidentes da Câmara de Tijucas de Canelinha eu assumi agora no mês de setembro então não acompanhei de perto mas Edese estou contigo para tudo que for porque essa nossa rodovia precisa ser muito melhorada é uma rodovia que foi projetada há 40 anos atrás e ela já não comporta nem o trânsito de hoje e a nossa região é uma região que gera muita riqueza para o estado de Santa Catarina então a gente precisa ser mais bem visto pelo governo e em Nova Trento também é especial porque é muito tempo que não é vista obrigado e boa noite a todos Obrigado vereador de Nova Trento Luiz Fernando presidente da Câmara antes de passar a palavra para o Anderson Garcia eu faço o anúncio da presença do Daniel Luiz da CDL de Tijucas e já peço para o Daniel Luiz se identificar porque ele vai ser o próximo a usar a palavra está lá o Daniel lá então está bom com a palavra o senhor Anderson Garcia representante da comunidade Betânia Boa noite a todos quero cumprimentar o deputado João Amin representando toda a mesa agradecer ao presidente da Câmara de São João Batista o Edésio pelo convite na oportunidade de participarmos desse momento e agradecer também e cumprimentar as autoridades de São João Batista aqui presente dizer a vocês que represento hoje a comunidade Betânia na pessoa do Padre Vicente de Paula Neto e também do Padre Lúcio presidente do Instituto Padre Léo minha contribuição hoje vem para colaborar com a fala já trazida pela Elisângela guia de turismo de Nova Trento e dizer para vocês o quanto essas SCs representam hoje para o turismo religioso a comunidade Betânia hoje representa um importante polo aqui também na nossa região porque seu fundador o Padre Léo muitos de vocês tenho certeza que conhecem um pouco da sua história foi um grande pregador católico um expoente na sua época e hoje muitas pessoas vindas de todas as regiões do Brasil visitam a comunidade onde estão depositados os seus restos mortais e inclusive no ano passado nós tivemos em março a celebração de abertura do processo de beatificação do Padre Léo e numa única ocasião da celebração então dessa Santa Missa a comunidade recebeu mais de 5 mil peregrinos vindos de todos os estados brasileiros assim como Santa Paulina assim como outros pontos turísticos religiosos aqui da região a SC da vazão é caminho é muitíssimo importante para que essas pessoas possam chegar até a nossa entidade assim como também ao santuário Anderson eu vou te restituir o tempo pessoal todos os inscritos já fizeram as suas inscrições a audiência pública está se encaminhando para o fim eu peço só para o pessoal respeitar quem está fazendo uso da palavra que se não cada um vai ter que falar cada vez mais alto que os outros então desculpa te interromper Anderson mas é só para pedir silêncio para todos te ouvirem da melhor maneira agradeço deputado e diante de todos esses projetos diante dessas iniciativas que estamos vendo hoje dizer a vocês que é um passo importante nesse processo porque se hoje conseguirmos melhorias e hoje estamos lutando por essas melhorias estamos pensando inclusive no crescimento dos próximos anos seja do turismo religioso seja o crescimento industrial e comercial da nossa região assim como também de todos esses municípios do vale como bem disse a Elisângela na sua fala o turismo religioso movimenta todos os setores movimenta a hotelaria movimenta o setor produtivo movimenta o comércio movimenta diversos entes dos municípios assim fica aqui o nosso pedido de que realmente essas intenções sejam levadas a sério que o turismo também possa ser respeitado nesse sentido e também a nossa contribuição nesse momento muito obrigado obrigado Anderson e antes de passar a palavra para o Daniel eu peço para o senhor Betinho Souza se identificar está lá o Betinho Souza de vermelho lá do Daniel obrigado com a palavra o Daniel boa noite a todos gostaria primeiramente cumprimentar o prefeito Eloy em nome dele todas as demais autoridades deputado João Amin também e principalmente o Maurício pela iniciativa então obrigado pelo convite cumprimentando a população de Nova Descoberta principalmente eu gostaria de dizer que eu estou falando em nome da CDR e também da CIT de Tijucas e estou representando hoje 800 empresas associadas então eu falo em nome aqui do empresário só de Tijucas são 800 a gente pegar aqui o nosso vale inteiro a gente está falando de muitas e muitas empresas deputado Tijucas principalmente está vivendo o seu melhor momento nós somos nós temos uma localização muito privilegiada cidades como Itajaí e Navegantes já estão super lotadas falando aí na questão empresarial e nós temos terras nós temos terrenos e nós estamos recebendo o prefeito pode confirmar isso praticamente uma empresa por dia na nossa cidade com os loteamentos disponíveis nós vamos dobrar de tamanho nos próximos sete anos e Canelinha São João Batista Nova Trento não estão diferentes elas estão no mesmo ritmo então nós vamos ter esse problema desse ser piorado nos próximos anos e muito rápido eu provoco o governo do estado a fazer um levantamento bem rápido de quanto o vale quanto esse vale fatura em impostos para que a gente esteja aqui nessa noite perdendo tempo numa audiência de algo que já era para estar pronto essa SC já era para estar no mínimo muito melhorada não vamos nem falar em duplicação mas sinalizada não era para estar com buracos era para estar com acostamentos nós estamos perdendo empresários nós estamos perdendo investimento estamos perdendo escoamento de produção nós somos muito forte na parte agrícola também nós temos indústrias e junto com elas muitas transportadoras nós temos um público uma população se a gente somar caminhões que passam na SC é gigante isso que leva São João Batista leva Nova Trento tudo passa por Tijucas tudo passa pela SC também então o nosso pedido em nome de toda a classe empresarial é que parem de matar as nossas empresas parem de matar os nossos colaboradores nós não aguentamos mais perder vidas muito obrigado obrigado senhor Daniel antes de passar a palavra para o Betinho eu peço para o senhor Flávio Henrique Souza cadê? ah eu que não vi está ali Flávio Henrique Souza se identificou para o pessoal para passar o microfone e Betinho pessoal já está nós estamos nos encaminhando para o final da audiência só peço o silêncio e a educação de todos para a gente poder ouvir da melhor maneira quem quiser falar tá? então com a palavra o Betinho boa noite deputado João Amin parabéns pela condição do trabalho parabéns a comunidade aqui presente quem está aqui presente porque realmente se interessa se preocupa quem aqui não perdeu um amigo um parente um vizinho nessa rodovia eu perdi quero fazer referência a duas falas que hoje nessa audiência que me chamou atenção eu não me apresentei eu sou ex-vereador da cidade de São João Batista a fala do Rudinei aonde ele fez referência a fala do João Amin que ele fala que o poste está mijando no cachorro o governo do estado anunciou uma ajuda financeira ao governo federal de meio bilhão de reais para a melhoria das BR então na verdade o que falta é gestão se nós temos dinheiro para investir nas nossas rodovias federais e as nossas rodovias estaduais pedindo socorro é o poste mijando no cachorro o Rudinei não está mas transmitam a ele os parabéns pela fala dele e a fala do nosso amigo Tiago Leal para governo ruim o remédio é o voto boa noite obrigado senhor Flávio antes de fazer uso da palavra eu peço para o Diogo Maciel só me dizer onde é que está para levar o microfone que ele é o próximo prefeito está lá então com a palavra o senhor Flávio Henrique Souza boa noite boa noite a todos quero aqui cumprimentar o deputado João Amin parabéns pela sua coragem de vir aqui enfrentar essa nossa região cumprimentar o nosso prefeito Eloy também o Maurício Poli pela sua iniciativa e os demais cumprimentando o nosso prefeito Eloy eu quero cumprimentar a todos e a toda a comunidade e também o presidente da associação aqui o nosso representante do bairro Zezinho que tanto luta por essa comunidade não falta empenho então eu quero aqui dizer que essa luta essa essa solução desse problema se arrasta por muitos anos eu vejo aqui ligado diretamente sete municípios que deveriam de ter já a união de todos os prefeitos não falando agora mas anteriormente a união dos prefeitos porque todo prefeito vai no estado buscar verba vai no federal buscar verba mas deviam ter essa união para trazer a melhoria para essas nossas rodovias então não vamos culpar diretamente tão o governo também vamos também jogar a responsabilidade para os que passaram e os presentes que aqui estão então quero aqui parabenizar o Tiago que realmente Tiago é isso aí o remédio é esse mesmo nós temos um governo na minha opinião irresponsável que hoje nós esperamos o resultado dos 33 milhões que até hoje não tem resposta até hoje estamos aqui esperando a resposta desse governo ele não é responsável para dizer para nós onde é que estão os 33 milhões imagino fazer a melhoria da rodovia que está ceifando vidas e quero aqui parabenizar o prefeito Porto Belo que muito bem colocado o prefeito Emerson que tem feito um trabalho está fazendo um trabalho de excelência está vindo a pré candidata a deputada estadual a região tem que ficar esperta para nós termos o nosso representante porque elejamos um passado tivemos um representante e onde está aqui aonde ela se encontra a deputada não vou citar nome mas vocês sabem que eu estou falando onde é que ela está a nossa representante e aqui sim nós temos que ter o apoio e nós temos que apoiar esse nosso campeão que vem fazendo e vem desenvolvendo um trabalho lindo na região de Porto Belo alavancando trazendo emprego e aqui nós vamos precisar sim do representante e para mim eu vejo que a comunidade nossa todo o nosso vale tem que cair e vir apoiar quem está trabalhando quem está aqui sentado querendo ouvir e querendo resolver o problema da região seria isso muito obrigado e vamos unir para poder executar esse trabalho deputado parabéns deputado João Amin parabéns e agradecemos o seu comprometimento então o último inscrito o prefeito Diogo e depois a gente vai dar o direito de resposta para quem achar necessário então com a palavra o prefeito Canelinha Diogo Maciel alô se não deu problema no começo dá um pouquinho no final boa noite senhoras e senhores aqueles que não me conhecem sou Diogo Maciel prefeito de Canelinha quero saudar em nome da mesa o deputado João Amin e saudando ele saúdo a todos aqui presente todos nós temos algo em comum que é a questão as nossas exigências com relação a SC410 e falo com muita propriedade porque a comissão da SC410 ela foi criada inicialmente no meu gabinete numa reunião com os vereadores de São João Batista presidente e major Gersino as vereadores de Tijucas a primeira reunião foi na minha sala onde a gente decidiu de forma conjunta lutar pela SC410 posteriormente a isso estivemos dia 19 de maio visitando o secretário de infraestrutura secretário Tiago Vieira levando a ele as exigências o mapeamento que foi feito por cada cidade cada câmara de vereadores cada prefeitura apontando todos os itens tudo aquilo que a gente entende como de melhor para 410 até me espantou algo que não foi citado aqui que é a questão de um posto da polícia rodoviária se citaram me desculpe mas não ouvi mas havendo de um posto da polícia rodoviária para o vale do Rio Tijucas a gente não precisa pura e simplesmente da viatura aplicando multa no nosso motorista a gente precisa sim do posto aqui com um policiamento ostensivo para coibir a fuga de meliantes para dar mais segurança a todos nós pessoas de bem que transitamos na nossa rodovia é um pleito que a gente tem mas eu até pelo alongar da hora eu não quero comentar aqui do problema problema todos nós sabemos o que a gente precisa ter lógico é a solução a solução que se iniciou presidente Herédio lá com a criação da comissão os primeiros passos porque não é o governador colocar 500 milhões nas rodovias federais não é o governador colocar dinheiro no Morro dos Impos não é o governador colocar dinheiro no asfalto da Beira Rio não é o governador colocar dinheiro no asfalto em Canelinha não é mandar 40 milhões para São João Batista porque o que a gente precisa é através da nossa força política trazer para 410 aquilo que é dela por direito isso em momento algum foi negado o que a gente precisa sim é seguir com a nossa cobrança seguir com a nossa participação com a nossa representatividade e parabenizo o prefeito Helói por estar presente porque essas presenças a gente tem sim que tratar o vale do Rio Tijucas como uma cidade de mais de 100 mil habitantes porque é isso que somos o nosso corredor incluindo também a cidade de Angelina de Rancho Queimado que também vai ser beneficiada porque a nossa busca é pelas revitalizações das rodovias que integram o vale do Rio Tijucas e isso inclui se eu não estou enganado a rodovia 109 mais 30 segundos obrigado presidente a prefeitura de Canelinha prefeito Diogo presidente da câmara tenho certeza a classe política de Canelinha presidente está mais do que disposta a seguir nessa batalha da busca para os recursos dia 17 de dezembro tanto o governador Moisés quanto o secretário de infraestrutura estarão em Canelinha são presentes constantes no vale e essa para mim é a grande mudança porque nunca tivemos a presença nunca tivemos um pedido embora seja um pleito de mais de 30 anos como o vereador Maico já comentou aqui é a primeira vez que de forma organizada de forma concreta temos o pedido se formos atendidos vamos agradecer se não formos vamos reclamar e como bem disseram vamos dar uma resposta na urna mas se temos sim prefeito Eloy e os demais prefeitos que levem esse recado aos demais prefeitos aqui da região vamos juntos bom eu queria eu queria eu vou passar a palavra no final para o Edésio que é o único que quer fazer uso da palavra aqui da mesa mas eu queria só prestar alguns esclarecimentos a todos vocês primeiro para todos vocês que educadamente tiveram aqui por quase duas horas eu já estou aqui há duas horas e meia quase duas horas para a educação de todos nós uma salva de palmas para todos vocês é a primeira audiência pública pós pandemia presencial e só não aconteceu antes por causa do Maurício que ele que ele quis esperar o melhor momento por umas duas ou três oportunidades mas valeu a pena Maurício parabéns porque é a primeira audiência pública presencial pós pandemia que eu participo antes da pandemia eu fazia isso aqui com uma frequência muito grande e eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar com vocês de novo aqui nesse debate honesto franco transparente olhando no olho de todos vocês parabéns para todos vocês o mais importante de tudo que a gente fez hoje à noite aqui é que a gente pode até ter uma expectativa diferente uns podem ser não tão otimista outros podem ser mais otimista mas o mais importante é não gerar falsa expectativa então todos os encaminhamentos vão ser anotados no documento que vai se confirmar na audiência pública na ata e essa esse documento essa ata vai ser usado não por mim não pelo edésio que é o representante do movimento não pelo Eloy que em nome dele eu cumprimento todos os prefeitos e principalmente não só pelos vereadores eu queria dizer aqui que os vereadores de todos os municípios tem uma uma participação e merecem realmente os nossos parabéns pela organização a única coisa que eu não concordo com o que falaram aqui é que não é uma briga política é uma briga política sim mas é a política do bem pode até não ser partidária mas é uma briga política porque está querendo o bem coletivo e é para isso que serve a política o Luiz Fernando falou que eu posso ir a Nova Trento acompanhado dele eu tive hoje muito bem acompanhado estão duas representantes aqui a três Maiara a Paulina da Labrida mas eu faço questão de voltar quantas vezes for necessário porque falaram aqui que eu tenho que ter coragem para estar aqui pelo contrário gente a melhor parte de fazer política de ter mandato de estar deputado é isso aqui porque senão não vale a pena é o melhor a melhor coisa que tem é estar aqui eu quero agradecer hoje eu tive aqui em Tijucas tive em Nova Trento tive em Canelinha tive em São João Batista agradecer as reivindicações a maneira como me receberam as cobranças que fazem isso realmente faz a gente ter vontade de voltar muito obrigado eu recebi aí eu queria compartilhar com vocês aqui eu prometo que eu também vou ser rápido como todos os educados foram não precisa ser engenheiro gente não precisa ser engenheiro eu recebi esse desenho aqui hoje eu não sei quem fez se alguém que fez está aqui mas me falaram que quem fez teve um familiar que perdeu a vida na SC 410 gente isso aqui eu vou anexar eu quero dar agora para vocês para não ter maneira de perder isso aqui isso aqui tem que ser encaminhado ao governo do estado porque projeto de tapa-buraco projeto de conserva é uma coisa agora um projeto de requalificação de estudo de demanda sabendo o engenheiro ou arquiteto que fizer o projeto que isso aqui que essa região é tão importante culturalmente religiosamente empresarialmente é o mais importante ali tem trevo alemão tem correção de trevo tem capricho e preocupação com pedestre com bicicleta com motocicleta e eu não sei quem fez aquilo ali mas eu que não sou engenheiro achei muito bem feito por isso já de imediato está anexo a ata e como eu falei e vou repetir os encaminhamentos pessoal não se pode gerar falsa expectativa hoje aqui aqui é apenas um passo das cobranças que já ocorrem há bastante tempo e vão ter que se permanecer cobrando tá por isso muito obrigado a todos os meus parabéns pela educação de todos e essa briga Edésio tu que vai fechar a audiência essa briga tem que continuar porque com certeza não vai acabar hoje aqui um beijo no coração de todos e agora com a palavra o Sérgio Noel como representante do estado pra fazer os seus encaminhamentos finais e quem vai fechar a audiência é o Edésio com a concordância do Eloy do Maurício e do comandante da polícia militar senhores eu só queria aqui dizer que aquela rotatória macros lá ela já passou pelo secretário pela secretaria da infraestrutura e ela está na casa civil só aguardando um decreto e ela vai ser retomada tá isso aqui é uma palavra do secretário lá secretário Tiago Vieira e só tá dependendo de uma desapropriação que tem ali que tem que ser feita pra dar continuidade aos trabalhos também também queria dizer a todos aí que quando o governador assumiu o governo do estado 80% de todas as nossas rodovias e daí eu vou falar só da minha área que eu conheço mais aqui só a minha área tem mil quilômetros de rodovias e 80% de todas as rodovias do estado estavam em estado péssimo então e até que o governo conseguisse fazer um caixa que tá sendo agora que tá sobrando algum dinheiro a gente foi fazendo manutenção né foi mantendo mas não se conseguiu fazer muita coisa e a partir de agora que nós vamos realmente trabalhar em cima dessas rodovias pra senhores terem uma ideia um contrato que eu tinha de 3 milhões que era o de conserva que dá quase pra gente fazer tudo só não dá pra fazer aquilo que não tem projeto né aliás não dá pra fazer aquilo que depende de projeto mas dá pra fazer muita coisa nas rodovias esse contrato de 3 milhões vai pra 74 milhões e meio só que depende ainda dessa licitação que já tá em licitação provavelmente vai ser liberado aí pra gente começar a trabalhar em fevereiro ou março então é os senhores veem assim não é falta de de empenho na realidade era falta de dinheiro e alguns trâmites que a gente tem que seguir e queria dizer pros senhores também que a rodovia 410 ela é prioridade nossa então assim que nós tivermos todos esses recursos liberados é a primeira prioridade da coordenadoria do vale é a 410 e a 108 muito obrigado então pra finalizar a nossa audiência pública com a palavra o edésio eu só quero agradecer o deputado joamim por atender a nossa demanda da comissão eu como presidente da comissão agradeço toda a comunidade todos a força política quero dizer e deixar registrado que tudo o que o secretário de infraestrutura nos pediu está aqui neste relatório muito bem detalhado por demanda necessidades que precisam projetos necessidades que não precisam projetos tudo muito bem documentado inclusive até projetos São João Batista já entregou em mãos ao secretário para que seja executado ah precisa de projeto ah precisa de demanda não está tudo na mão do secretário Tiago Veira então agora enquanto que nós estivermos respirando nós vamos estar cobrando agradeço imensamente o Maurício por estar junto nessa luta pela organização tudo perfeito Maurício um grande guerreiro estivemos na imprensa estivemos em todas as cidades aqui do vale pedindo essa ajuda então também aos vereadores Ezequiel ao Flávio o Fernando o Paulo que deram também o start a tudo isso sou imensamente agradecido a cada um de vocês enquanto que vocês estiverem junto conosco com a comissão nós estaremos cobrando dos nossos representantes estaduais e federais também para que nós conseguimos a nossa revitalização porque os nossos problemas da SC108 e 410 vocês podem ter certeza do que eu estou falando elas vão triplicar o problema com o asfalto entre Angelina e Major Geicino todo aquele escoamento vai vir para cá e os problemas só vão aumentar e nós precisamos buscar essa luta a gente vai conseguir comunidade executivo legislativo junto com a comissão um forte abraço a todos e muito muito obrigado pela presença pessoal só para finalizar quero agradecer também a cada um desde o faxineiro que nos ajudou aqui desde semana passada lutando na limpeza instalação parte elétrica água café cadeiras e enfim a todos que participaram do evento a toda a comissão que desde o início lutou junto o vereador Paulo Ezequiel o próprio Rodinei e o Fernando Fagundes então a cada um meu muito obrigado estou à disposição estamos à disposição para continuar na luta muito obrigado a todos